Cabajo de erro por dentro, lá por fora Chaxé Xixoxu, atenção, partida para o grande prêmio presidente da república e caiu o jockey de Edsel, número 5, caiu o jockey de Edsel, segue a carreira, Perfect 20 vai para a dianteira, Chaxé Xixoxu vai fazendo carreira para o Dubai Raider, corre no segundo barão da Serra, terceiro Cabajo de erro, corre quarto, enquanto isso há uma briga lá pelo quinto lugar, Frição melhora e já vai buscar sexto e quinto lugares, depois aparece lá por fora o Jardim de Outono, assim os competidores já vão para o final da reta oposta, vão descer na grande curva, Chaxé Xixoxu dominou a carreira, Perfect 20 corre no segundo lugar, são os dois primeiros colocados, enquanto lá por fora Jardim de Outono vai em terceiro, Frição em quarto Cabajo de erro em quinto, barão da Serra corre no sexto lugar, Céu de Brigadeiro em sétimo, são os sete primeiros colocados, já vão para a segunda parte da curva, enquanto isso Joe Owen vai no oitavo lugar, Dubai Raider corre, logo depois, caiu Jock de Etzel, vão abordando a segunda parte da curva, Chaxé Xixoxu, Perfect 20 os dois primeiros, Cabajo de erro vem por dentro, Céu de Brigadeiro, Jardim de Outono lá por fora, cruzaram já os 550 metros finais, e Perfect 20 vai dominando a carreira, vai para a ponta, enquanto o Jardim de Outono carrega pelo lado de fora e vai buscar o primeiro lugar, Cabajo de erro vem lá por dentro também, cruzaram os 400, Perfect 20 na ponta, mantém a vantagem do meu corpo, o corpo inteiro, para o Jardim de Outono em segundo, cruzaram os 250 metros finais, Perfect 20 Jardim de Outono, Perfect 20 Jardim de Outono, vão passando pelos 50 metros finais, a briga é acesa, aliás, Céu de Brigadeiro, vai emparelhando, vai dominando, Céu de Brigadeiro, Perfect 20, cruzam a faixa final.